Não, como é que é o esquema? Balança um pouquinho porque você vai ver um monte de bolha subir Que essa bolha dá diferença no molde depois O molde fica todo cheio de bolha por dentro Então você sacode um pouco o tubo assim Claro, o molde tem que estar bem escorado porque senão ele cede, cai Bateu um pouquinho, deixou o tubo no meio, equilibrou Só esperar secar agora